Fala pessoal, beleza? Como vocês sabem, ontem o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu um atentado, ou seja, uma tentativa de assassinato. Felizmente o tiro passou de raspão apenas na orelha, então menos grave. Mas infelizmente uma pessoa na plateia acabou sendo morta, inclusive o próprio assassino também. Bom, mas pra nós, teve uma repercussão mundial essa notícia aí, é um break news. E o que isso tem a ver, o que isso interfere pra nós no mercado financeiro? Então eu vou falar um pouco sobre isso aí, porque a minha praia é essa aí do trade. Bom, como vocês sabem pessoal, quando tem uma notícia de alto impacto, geralmente num final de semana, o mercado, fora isso aqui pra nós, ele fica fechado nas corretoras que a gente utiliza. Então o mercado provavelmente vai abrir com um gap. Não quer dizer que vai abrir com um gap, mas é uma grande possibilidade. Então eu já fiz um vídeo há um tempo atrás aqui, eu vou deixar inclusive no card ali, que é o vídeo aqui, esse vídeo aqui é de 5 anos atrás, e eu falei, Forex, o perigo dos gaps. Pra quem não sabe o que é gap, então dê uma olhada no vídeo aí, mas eu vou dar uma resumida aqui mais ou menos. Um gap seria o mercado hoje, por exemplo, ele abrir ou aqui embaixo, por exemplo, ou aqui em cima, ou às vezes até mais, dependendo da notícia. Pode ser que não aconteça, mas é uma possibilidade de hoje o mercado abrir com gap. Aí vamos supor que o que acontece, a pessoa estava mais ou menos vendida nessa região aqui, vamos supor, e a pessoa estava com um stop loss acima desse topo aqui, tá vendo? E vamos supor que daqui até aqui a pessoa está arriscando, sei lá, 2% por operação. Mas daí abre com gap, ou seja, lá em cima. Ou seja, o mercado abre hoje, por exemplo, por causa dessa notícia aí, esse break news, lá em cima, né? Ou seja, todo esse movimento aqui, onde que a pessoa era pra sair com um stop ali de 130 pontos, por exemplo, ela pode ter um stop de 900 pontos. A hora que o mercado abrir lá em cima, a corretora automaticamente já stopa, né? O metatrader, ou seja, ele acaba pulando o seu stop. Então esse é o perigo, né? De operar, deixar ordens, principalmente aí quem faz operações mais curtas, né? Tipo day trade e tal, ordens abertas pro final de semana. Eu sempre bato nessa tecla, né? Que é raro acontecer uns gaps muito fortes, mas eles acontecem. Então se você, dependendo do tamanho do seu stop ali, você pode ter um prejuízo muito elevado, né? Então eu vou deixar novamente aí no vídeo pra vocês darem uma olhada e ali eu explico em detalhes o perigo dos gaps. Então assim, vamos ver o que acontece hoje à noite na abertura do mercado. E é isso. Bons trades a todos. Tamo junto e é nóis. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho